Oi meninas e meninas, vamos pra mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês fazer... Eu já tinha feito uma resenha. Ih, gente, caiu algum batom lá embaixo. Esse batom aqui é da Natura, tá? Da linha Vinyl. E eu já tinha feito uma resenha pra vocês de um hidratante pra noite da Max Love, mas eu vou fazer o do dia, tá? Que eu tenho outro da noite e tenho o do dia, mas eu vou fazer o do dia hoje e depois eu faço o do outro da noite pra falar pra vocês. Eu tô usando esse aqui, que é o Serum Prime Anti-Oleosidade. Ele é do dia. E aqui ele fala que é um serum facial regulador de oleosidade. Prova vitamina B5 e colágeno, regula a oleosidade e reduz o ressecamento. Pro dia vem 30ml. Ele é um produto... Ele é transparente, ó, de vidro. Aqui é dourado. Deixa eu focar pra vocês, Camille, ó. Aqui é dourado, a tampinha branca. Ele é de conta-gotas e o líquido é rosa. Como você consegue ver, o líquido é rosa e é como se fosse um gelzinho. É líquido, mas é como se fosse um gelzinho. E aqui ao redor é a embalagem colado, né, de dourado. Aí o modo de usar. Eu tô usando sempre antes da maquiagem ou no dia a dia mesmo. Aqui, gente, eu esqueci de falar o cor do batom, né? Esse aqui é um vinho da Natura, da Aquarela Vinil. Não sei se entender, né? Mas aqui o modo de usar. Com o auxílio de conta-gotas, aplique o sérum facial sobre a pele limpa, massageando até a completa absorção. Aí, validade 11 de 2022. E eu já usei bastante ele, ó. Vocês estão vendo? Já usei até mais ou menos a metade. E eu vou passar aqui. Olha, conta-gotas transparentes. Transparentes. Transparente. E aqui é vidro. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ele é líquido, ó. Escorre. Tá vendo? E, gente, ele seca muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu não vou passar no rosto, né, que não vai ver diferença nenhuma. Mas, ele... Ele tem um cheirinho de rosa, assim. Mas é bem... É um cheirinho bem suave. Quase não dá pra notar, ó. E ele seca muito rápido. Muito rápido. Ele... Você sente uma hidratação, mas ao mesmo tempo, ele fica muito sequinho. E... Aqui ele fala que ele é anti-oleosidade, né? Minha pele não é oleosa. Minha pele é seca. Eu vou dar uma... Eu vou abrir aqui um pouco a janela. Pronto. Abri aqui um pouco. Minha pele não é oleosa, né? Minha pele é seca. Mas ele seca muito rápido. E... No dia a dia, realmente, eu notei a pele não tão... Ficando oleosa. Porque, apesar de minha pele ser seca... Se eu passo o dia todo de maquiagem, dando na rua e tudo mais... Ela... Fica um pouquinho de nada oleosa. E, ó... Secou. Parece que não tem nada. Mas você sente, assim, um negocinho, sabe? Você sente que tem alguma coisa, mas parece que não tem nada. Quando... Você tem a sensação, na verdade, de uma pele hidratada, mas... Super seca ao mesmo tempo. Não sei se vocês conseguem entender. A sensação de seca, mas ela... Você sente... Não. Vamos lá. Sensação de hidratada, mas você sabe que tá bem sequinha. É isso que esse sérum... Pra amante oleosidade faz. E eu gostei bastante dele. Eu comprei... Eu paguei R$10,00 numa lojinha no Shopping Dom Pedro. O quiosque que tem lá. Mas é super barato. Já vi em sites aí vendendo por R$7,00. E aqui na dente suja, né? Então, já vi em sites vendendo por R$7,00. Já vi em lugares vendendo por R$15,00. Mas ele é super baratinho. Então, eu acho que isso aqui, gente. Olha, super é a pena. É o do dia. Eu tenho um novo. Eu tinha feito uma resenha de um da noite. Mas eu tenho um novo da noite que tá super mais hidratante. Eu vou gravar pra vocês depois esse aqui. Mas, gente. Isso aqui pra pele oleosa é uma mão na roda. Maravilhoso. Acho que vale muito a pena. É super baratinho. Vale a pena se vocês testarem, né? E eu sei que tem também o da... Tem o da vitamina C. Aí tem o clareador. Já vi vários. Eu tô louca. Mas aí, quarentena, a gente tem que ficar em casa, né? Só comprar pelo site. Eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Pra ter esse do... O vitamina C. Que eu sei que tem. Que lançou. Clareador também tem. E eu vou comprar outro da noite. Porque o meu tá acabando. Eu uso muito. Minha pele é seca. Então, eu gosto de hidratar bastante. E o da noite, gente. É uma sensação. Uma sensação de hidratação. Mas eu vou... Isso eu vou deixar pra outro vídeo. Mas esse aqui, eu acho que vale muito a pena, tá? Pra quem tem o... A pele oleosa. Ele vai ficar sequinho. Você passa antes da maquiagem. E ele vai dar uma segurada boa na maquiagem. E sua pele vai ficar super sequinha. Eu amei. Tô amando esses serums. E é isso, gente. Essa foi a mini resenha. Falando um pouco pra vocês sobre esse produto. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!